12 horas e 33 minutos, só chove muito aqui no bairro Nossa Senhora das Graças, a Elane Castro nesse momento está lá em Educandos, aqui um pouquinho próximo aqui ao Nossa Senhora das Graças, mas pra lá não está chovendo. A Elane Castro traz mais uma vez a denúncia da comunidade. Oi Elane, uma boa tarde pra você. Boa tarde Márcia, boa tarde pra você que nos acompanha é isso Márcia, por aqui ainda não chove, mas o tempo já está fechando e para os moradores aqui do beco, do gelão, é preocupante quando chove, porque olha a situação que eles estão. Mostra aqui o barranco onde já desabou uma casa, inclusive. Aqui, olha só como é que está. Aqui nesse barranco já desabou uma casa. Vou falar agora com a Dona Marilene, morreram três pessoas? Olha só, a Dona Marilene está me informando que morreram três pessoas nesse desabamento. A Defesa Civil já esteve aqui, mas nada ainda foi feito. A gente vai falar com a Dona Marilene, agora que é moradora daqui. Dona Marilene, a situação de vocês está bem complicada por aqui. Complicada, mas bem complicada mesmo, porque por nós não, né, que já somos grandes, mas eu falo pela minha mãe, né, que tem 77 anos, é uma pessoa que ela é deficiente visual, ela não enxerga. Quando chove, nós ficamos desesperadas. Nós já fizemos tudo assim, para que a gente pudéssemos alugar uma casa, levar ela para a casa da minha filha, para ficar, para passar, todas as vezes quando chove, né, para passar essa agonia, porque a gente fica com medo, né, porque ela não enxerga, fica difícil para locomover ela de dentro de casa. Já veio várias assistentes sociais na nossa casa, uns quatro, uns oito anos, né, que teve a queimada, parou na nossa casa mesmo. Veio muitas assistentes sociais dizendo que usar um apartamento para ela adaptado nunca veio, tudo foi um bando de mentiroso. Eu já andei muito, eu já andei para aquela... ali perto do 28 de agosto, já fizemos inscrições, por cima de inscrições, para ver se ela ganhava um apartamento, mas por quê? A gente mora todo mundo aqui perto, né, então ela tem que morar perto da gente, né. Agora, dona Marilene, a senhora estava me contando que aqui nesse desabamento tiveram vítimas. Três vítimas, né, que quando foi o desabamento morreu a filha do rapaz com a netinha que estava na barriga e a outra filha dele, parece que tinha uns sete, oito, nove anos. Morreu aqui nesse local mesmo, desabou e levou essa casa todinha. E quando chove aqui é momento de apreensão para vocês? Agora está pior, agora está pior porque, porque, pelo prós da minha, já era para ter tirado, né, a área todinha. Só que como eles não tiraram, cada vez mais o barranco está chegando mais próximo das casas. Quer dizer, é perigo para nós, mas também é perigo para eles que moram lá em cima, porque não vai escapar ninguém. A defesa civil já esteve aqui? Várias, 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 várias vezes. Várias vezes isso já aconteceu, eles já ajudaram, já limparam. Inclusive, ontem não vieram ninguém. Teve que, os pessoal daqui mesmo tomarem uma atitude, olha, o cano... Com esse desabamento, o cano de água está aí vazando, né? Demais. Isso daí ajuda mais a enfraquecer. Por causa da água, né? Por causa da água. E quanto mais enfraquece, mais cai. Então a gente faz esse pedido, né, dona Marilene, para que a defesa civil venha olhar por vocês, porque essa é a denúncia que a gente vem atender, o programa da comunidade vem atendendo as denúncias e a gente pede que os órgãos competentes venham olhar aqui no beco do gelão, essa rua principal. É a Vista Alegre. Olha, para você ver como é que é. Aqui é bem perigoso, aqui é tudo muito fofo. Por conta desse cano que está aberto, a chuva que veio, a última chuva, fez com que esse cano estourasse. E aí acaba que tudo fica muito fofo. Se você pisar fora aqui dessa ponte, você corre perigo. A área é toda de risco, né? E vai ficar pior ainda com essa água aqui vazando, né? E é muito péssimo. Mana, o que nós pedimos às pessoas competentes que possam nos ajudar, que venham aqui tomar sua atitude. Não adianta vir, fazer que nem vieram com o rapaz aqui, indenizar as vidas. Nós temos que ficar vivos, porque nós votamos. Nós precisamos da nossa vida, porque nós temos família. E eu, principalmente, eu luto pela minha mãe, que tem 77 anos, porque por mim, eu já tinha saído daqui, mas a minha mãe, ela quer sair só se for pra casa dela. E eu quero que o prefeito, assim como muitos prefeitos já vieram aqui mentir, pedir o nosso voto e só falar mentira pra nós. Os órgãos competentes venham, a defesa civil, né? Os órgãos competentes, a defesa civil, qualquer um que possa nos ajudar, porque aqui só vem na época de eleição. Eles têm maior vergonha, eles têm maior vergonha de vir aqui, porque aqui é só catinga. Aqui é uma área de risco, né? É complicadíssimo, viu, Márcia, a gente chegar aqui nesse acesso. Obrigada, dona Marilene. Fica o nosso apelo, apelo às autoridades competentes pra que venham visitar aqui o Beco do Gelão. É uma área de risco, foi até complicado, viu, Márcia? Nós descemos e chegarmos aqui nesse endereço. Esse é o apelo que fica e eu volto com você. Adelane, 12 horas e 37 minutos, a gente espera que o mais rápido possível o poder público atenda os moradores lá do Educandos. 12 horas e 38, vem cá comigo, tem recado pra você que tem do outro lado, vem cá. Opa! Segura o onde, gente? O ônibus? Tô no ônibus. Assim que eu chegar, me avisa. Cheguei? Vamos, agora é, vai. Ei, gente, a exclusiva linha de suplementos alimentares da Up New Life conta com novidades. 15 novos produtos que oferecem praticidade no consumo, resistência e concentração, garantindo mais disposição e qualidade de vida. Bora falar de cada um deles? Pelo menos alguns, a gente vai conversar hoje, viu? Capilari, indicado pro fortalecimento de unhas e crescimento de cabelos, e auxilia na absorção correta dos nutrientes. Spiromix, indicado pra perda de peso, porque causa um efeito de saciedade entre os principais nutrientes. E a gente pode encontrar proteínas de alta qualidade e antioxidantes. Tem também o Calciumix, indicado pro fortalecimento de dentes, ossos, músculos e cartilagens. Melhora o funcionamento do sistema imune, neurotransmissor e neuromuscular e muscular. E tem também Energy Up, combinação potente de energia pra melhora da concentração e aumento do estado de alerta pra execução de atividades que exigem muito mais disposição. Não acabou não. A gente vai falar ainda da Physiobel. É um suplemento alimentar que auxilia no combate de celulites, combate à flacidez, gordura e retenção de líquidos. Acesse upnewlife.com.br pra adquirir os produtos. E olha, as entregas são realizadas em até 24 horas na cidade de Manaus. Telefones 21 26 4007 e o WhatsApp 984 3508 15. Dê um up na sua vida.